Olá meninas, tudo bem? No tutorial de hoje trago pra vocês o passo a passo de uma maquiagem smoke eyes neutra, suave, com toque rosê. Tá super simples e fácil de fazer e eu espero que vocês gostem. Pra começar aquela nossa realidade básica de sempre, e hoje eu vou aplicar o complexo de vitamina C da Paiô como hidratante, como prime pré-maquiagem. Em breve comento pra vocês todos os detalhes sobre esse produtinho, fiquem ligados. Em seguida, hoje eu vou aplicar uma base mais reboco, essa base da Max Love de cobertura alta, acabamento mate. Ela é muito, muito seca, muito encorpada, vocês já sabem, eu dificilmente uso, mas já que a maquiagem hoje é uma coisa mais carregada, eu escolhi ela, espalhei com o pincel e em seguida vou aplicar o corretivo de alta cobertura da Robert Rose. Esse é aquele do pincelzinho, tem uma cobertura um pouquinho mais pesada e essa cor é L2. Mas espalhei com uma esponjinha pra deixar mais uniforme. Em seguida, eu fiz o contorno com a palhetinha Plate Contour da Louis Ancy. Vocês já sabem que eu adoro essa palhetinha. E aí eu vou trazendo mais contorno, já que essa base é um pouquinho mais clara que o tom da minha pele. Aí vai dar uma uniformizada, vai dar mais cor ao meu rosto, além de afinar também. Em seguida, eu vou usar a palhetinha Antique Flush da Home Lose e vou aplicar o tom rosadinho iluminado como blush. Em seguida, eu vou aplicar também o iluminador dessa palheta, que é um iluminador também rosadinho. Ele é bem pigmentado e eu pesei no dedo, gente. Mas em seguida, eu dei um jeitinho, esfumei com o pincel e aí ficou mais natural. O negócio não ficou tão marcadão. Agora a gente vai pra área dos olhos e eu escolhi a palhetinha Be Smoke, bem sugestivo o nome, né? Da Ruby Rose. Vou usar o primer que vem junto da palhetinha e assim eu vou depositar, vou uniformizar toda essa área dos olhos pra receber as sombras. Vou começar esfumando a sombra clarinha, o marrom mais claro dessa palheta. Vou depositando, esfumando pra marcar o côncavo, deixar aquele sombreado, aquela base de smoke, né? Um esfumado mais suave. Isso eu tô fazendo com o pincelzinho de esfumar, um tamanho mediano nem muito pequenininho nem muito grande. Em seguida, eu venho com o marrom mais escuro da palheta, também opaco, é uma sombra mate. Vou depositando com outro pincelzinho de esfumar e trazendo pra dentro, esfumando e deixando mesclado pra se tornar um esfumado único, como se fosse uma cor só, sabe? E aí eu vou fazendo insistentemente. Aí a questão desse smoke de olhos esfumados é a paciência. Realmente tem que ter paciência, vai esfumando, vai subindo, vai deixando bem uniforme. Agora eu vou pegar uma sombra cintilante. É como se fosse um grafite com fundo vinho. Essa palheta tem essa mescla de sombras, tanto mate quanto cintilante. Mas aí vocês vão ver que vai dar super certo com a cintilante. Vou depositando no canto externo, trazendo pra dentro. Ela é bem tensa, é bem escura. Pra não deixar marcado, eu venho com outro pincelzinho de esfumar e vou mesclando. Vou esfumando todo esse canto externo pra não deixar aquele pretão muito escuro, muito marcado. Agora eu vou pegar um tom de rosê. É como se fosse um salmão cintilante. E vou depositando no canto interno até a metade da pálpebra móvel. Vai dar um toque de luz nessa maquiagem, vai dar esse toque iluminado. E no canto interno também do olho, no cantinho da lágrima, acho que fica muito bonito. Ilumina mais o olhar. Sombras é basicamente isso. Agora a gente vai colocar os cílios fostiços. Escolhi hoje o Magnetic C3013 da Femme. Cílios da face. Inclusive, é a primeira vez que eu uso esse modelo. Ele ficou bem alongado e no final das contas eu acho que ficou bonito. Vou usar as mesmas sombras que eu usei no olho. Rente raiz dos cílios inferiores pra dar uma leve dramatizada, pra dar aquele tchan. Agora a máscara pra cílios, a rosinha, a pink da Ruby Rose, nos cílios inferiores. Em seguida eu vou usar o batom duplo também da Ruby Rose. É o duplo mate. Só que eu vou usar só o líquido, a parte líquido mate. É a cor 211. Eu acho que ficou bacana com essa maquiagem, combinou bastante. Infelizmente eu não consegui gravar a aplicação porque a pessoa não percebeu que não estava focando. Eu estava passando batom, fazendo retoque, tudo fora da lente. Então, gente, é só pra vocês verem que a pessoa é bizonha mesmo, não puxou atenção. Agora eu ajeito o cabelo, é tudo por trás das câmeras. E tá finalizada essa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Um smoke com toque rosê, um toque mais neutro, suave. É uma maquiagem que, apesar de ser simples, ela dá um tchan, ela dá um destaque. Fica muito bonito. Dá pra usar por todas vocês. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra na próxima. Grande beijo, fique com Deus. E obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau.